Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar pra você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A Brigada de Infantaria Paraquedista é uma das brigadas do Exército Brasileiro, com sede no bairro Vila Militar, na cidade do Rio de Janeiro. Desde a sua fundação, na década de 40, a tropa paraquedista do Exército Brasileiro mantém alguns símbolos e tradições inconfundíveis, que distinguem o paraquedista do Exército Brasileiro dos demais militares. Tem como características a coragem, a agressividade no combate, a determinação no cumprimento da missão, a resistência física e a camaradagem. Estas características forjam a mística paraquedista, cultuada e materializada nos símbolos inconfundíveis da tropa, o brevê alado prateado, o bulti marrom e a boina bordô. A Brigada é subordinada ao Comando Militar do Leste, com sede no Rio de Janeiro, em conjunto com o Comando de Operações Terrestres, com sede em Brasília. Entre os dias 9 e 12 de outubro, a Brigada de Infantaria Paraquedista realizou a Operação SACI 2020, exercício de adestramento avançado, onde a Brigada simulou a conquista de uma cabeça de ponte aérea na cidade de Resende. Nessa operação, as tropas paraquedistas foram lançadas em território inimigo para conquistar uma área estratégica. A Brigada tem condições de mantê-la com meios próprios por até 72 horas. Cerca de 1.800 militares vieram da cidade do Rio de Janeiro para participar da operação, que contou com o indispensável apoio da Força Aérea, do Comando de Operações Especiais, do Comando de Aviação do Exército, da Academia Militar das Agulhas Negras, da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, do 2º Batalhão de Engenharia de Combate e da Usina Hidrelétrica do Funil. No âmbito do exercício, três forças-tarefas construídas pelos batalhões de infantaria paraquedistas realizaram um assalto aeroterrestre em três zonas de lançamento pré-estabelecidas, uma delas em massa d'água, precedidas pela infiltração das equipes, que contou com o destacamento de operações especiais do Comando de Operações Especiais. Nesse contexto, o 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista apoiou pelo fogo os escalões de ataque, executando o tiro de artilharia, inclusive com mudança de posição L transportada. Ressalta-se que a atividade marcou o ápice do adestramento anual da Brigada de Infantaria Paraquedista, Força de Emprego Estratégico do Exército Brasileiro. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Faça sua inscrição e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. E vida longa ao Giro Militar. Legenda Adriana Zanotto